E olha só, ainda na BR-153, um jovem de 21 anos morreu em um outro acidente que foi registrado por volta das 11h30 da noite de ontem. Segundo informações da polícia rodoviária, esse jovem aí, o Julian Henrique Bogaz de Freitas, teria perdido o controle do veículo antes de capotar. O rapaz foi arremessado para fora do carro e morreu no local. O veículo ficou completamente destruído. O acidente vai ser investigado.